Uma pergunta recorrente que sempre fazem, inclusive aqui no canal, ela é muito perguntada, é quanto tempo se demora para depois da sentença do juiz, você começar a receber, por exemplo, os pagamentos do seu benefício. Bem, a justiça, depois que o juiz faz todo o trâmite do processo e dá a sentença final, o INSS tem 60 dias para implantar o benefício e fazer o primeiro pagamento. Muitas vezes o INSS não cumpre essa decisão judicial, mas tem consequências. E essas consequências nós vamos falar aqui nos vídeos. Por exemplo, também tem a dúvida de quanto tempo depois de uma sentença ou depois de uma perícia, quanto tempo o INSS tem para a implantação desse benefício. São recursos diferentes, tá pessoal? Na justiça tem um prazo e no INSS tem outro. Mas existe a lei que dá garantias ao segurado e um prazo final para o INSS. Caso o INSS também não cumpra, da mesma forma na justiça, você pode sim tomar algumas providências e algumas medidas que vão ajudar e acelerar você receber o seu benefício, no INSS também nós temos recursos. Então, qual é o tempo do INSS para pagar depois que foi feita a perícia? Quanto tempo demora para receber depois que você ganha um processo contra o INSS? Aí nós já vamos entrar na parte judicial e algo muito importante que pode beneficiar você. Porque o INSS tem que ter alguma justificativa que comprove que realmente ele está tendo dificuldade para fazer a implantação. Mas existe esse prazo. Caso ele não cumprindo esse prazo, existe algum tipo de penalidade para o INSS? Existe sim, existem multas. E nós vamos falar tudo isso aqui nesse vídeo. Por que é muito importante você saber disso? Porque muitos segurados têm problemas no INSS. E a maioria dos recursos, por exemplo, que é feito dentro da junta de recursos do INSS, não mudam as decisões dos peritos. O benefício continua sendo indeferido. E esses segurados têm, o único recurso, recorrer à justiça. Então você saber tudo o que acontece dentro da justiça, o que você pode fazer, quais são os benefícios, o tempo que você tem que aguardar, se você pode ou não trabalhar. Esse período que você vai ficar sem receber, porque um processo na justiça é longo, de 18 a 24 meses. Existe alguma forma de você obter um rendimento com consentimento da justiça? Então acompanha esse vídeo até o final. Meu amigo, minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez, aproveite todos os nossos conteúdos aqui no canal. São conteúdos que já ajudaram muita gente. E eu tenho certeza que vão te ajudar também. Pode ficar à vontade, assistir quantas vezes você quiser. Caso não entenda o vídeo, pode voltar o vídeo, tá? É gratuito. E os títulos e o assunto são sempre atualizados. Ah, mas eu não estou passando por esse problema agora. Se não está, erga a mão para o céu. Porque, olha, o caminho dentro do INSS é um caminho longo, é um caminho cheio de obstáculos, de humilhação. Você tem que ter muito conhecimento para conseguir diblar, muitas vezes, as armadilhas. E pela falta de conhecimento, muitos segurados continuam sofrendo. E com as nossas dicas, esses segurados, esses inscritos aqui do canal, você que está chegando agora, você pode superar tudo isso. Então vamos lá, vamos tratar desse vídeo. Nos processos administrativos, a lei 9.784 de 1999, dá o INSS 30 dias após o protocolo do pedido de benefício para conceder ou negar esse requerimento. Esse prazo, ele também pode ser estendido. E é um prazo válido, inclusive, para revisão. Agora, no caso do judiciário, a concessão dos benefícios pode sair em até 45 dias, tá? Esse prazo, ele vale, por exemplo, também para pensões, para todos os auxílios do INSS. Enquanto no caso da aposentadoria por invalidez, o prazo de concessão da decisão judicial é até de 25 dias. Pessoal, existe aqui uma dúvida que eu recebi do inscrito aqui no canal, nos comentários, que ficou muito claro. Eu vou dar uma explanação, se caso você tem o seu benefício de auxílio-doença convertido em aposentadoria por invalidez, tem que prestar atenção num assunto. Esse assunto nós nunca tratamos aqui no vídeo, mas é do interesse de todo mundo. Você que está recebendo auxílio-doença, preste bastante atenção. Quando você entra com um processo na justiça, pedindo a conversão do benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, e sai, por exemplo, favorável a você, a justiça faz essa conversão, reconhece que a sua lesão não é temporária, que ela é uma lesão total e permanente, o INSS acata essa lesão. Aí nós entramos naquela parte, por exemplo, do aposentado por invalidez, com mais, por exemplo, mais de 55 anos de idade, recebendo 15 anos o benefício, ele está fora do pente fino e revisão. O que acontece? Tem muitos segurados que colocam aqui no canal, nos comentários, principalmente nessa época que nós estamos passando de pente fino, que já está recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez, por mais de 15 anos, e foi um benefício concedido judicialmente. Mas, o que esse segurado não sabe, e é a dica importantíssima que eu vou dar agora, é que, por exemplo, para o INSS, esse período que você recebeu de auxílio-doença, ele não conta esses 15 anos de aposentadoria por invalidez. Olha que informação importantíssima, nós nunca tratamos aqui no canal, eu já acompanhei casos com relação a esse problema, e eu posso afirmar para você. Então, o que acontece? A justiça concedeu, sim, a conversão foi feita, mas para o INSS, a aposentadoria por invalidez vai começar a contar a partir da data da implantação. Por quê? Porque eles cessam o benefício, no caso de auxílio-doença, e ativam o benefício de aposentadoria por invalidez. Por isso, muitos segurados que dizem, já ter 15 anos, Ah, eu já completei 55 anos, e já tenho 15 anos, porque meu benefício foi convertido judicialmente. Não. Se você quer tirar a dúvida da data, se realmente esse período seu de auxílio-doença contou, por exemplo, foi convertido também dentro do INSS, para contar esse período de 15 anos, você que tem mais de 55 anos, você quer saber se já tem os 15 anos, entra no portal Meu INSS, e confira onde está meus benefícios. Você vai ver lá, por exemplo, você que tem aposentadoria por invalidez concedida judicialmente, você vai ver aposentadoria por invalidez ativa, você clica em cima, aí vai estar embaixo, a carta da concessão, a data da concessão, ali você vai ver, se contou ou não. Por exemplo, se o INSS considerou o seu período de auxílio-doença, válido como aposentadoria por invalidez. Caso você achasse, por exemplo, que esse período de auxílio-doença, ele contou para esses 15 anos, a resposta está dentro do portal Meu INSS. Você pode entrar com recurso, no caso, pode entrar na justiça, novamente, alegando que não, mas no INSS, a partir do momento que há conversão, eles cessam a aposentadoria por invalidez, e começam a contar os 15 anos, a partir da data da implantação da aposentadoria por invalidez. Ah, o tempo seu de auxílio-doença, ele vale sim, como tempo de contribuição para a aposentadoria comum. Prestou atenção a diferença? No caso, vai hoje para se aposentar, você está afastado 10 anos de auxílio-doença, mais 10 anos de aposentadoria por invalidez, vai contar os 20 anos sim, dos dois auxílios. Mas nesse caso da conversão, o benefício de aposentadoria por invalidez, ele vai começar a contar no INSS, a partir da data da sentença, quando aconteceu a conversão. Então, tem muitos segurados que confundem, essa informação é inédita aqui no canal, podem procurar na internet, você não vai encontrar. Eu não tinha falado sobre esse assunto antes, porque eu não tinha sido provocado, eu não tinha sido interpelado, mas tivemos aqui um inscrito aqui no canal, que falou sobre esse assunto. Eu tentei explicar, e ele conseguiu entender. Para tirar a sua dúvida, faça isso, recorra ao portal meu INSS, para você tirar a dúvida, se você já tem os 15 anos de aposentadoria por invalidez. Porque o INSS não vai contar, nesse caso, dos 55 anos de idade, recebendo os 15 anos, está excluso do benefício, ele não vai contar esse período, que você recebeu outra auxília. Só vai contar, a partir do momento, que implantou a aposentadoria por invalidez da conversão. Isso é muito importante. E no caso, por exemplo, você ganhar, por exemplo, uma ação judicial, para implantação de um benefício. Você passou por perícia judicial, foi constatado, que realmente você está incapacitado, e você vai receber, por exemplo, todos os atrasados. Nós já falamos, o INSS pode entrar com recurso. Muitos segurados alegam, ah, eu entrei na justiça, já tem um ano, e nunca recebi atrasados. Já tem dois anos, e nunca recebi atrasados. Exatamente por isso, porque o INSS recorre, e o prazo do recurso é de três anos, pessoal. Muitas vezes o INSS sabe que a causa está perdida. Mas faz isso, parece pirraça, ou é para ganhar tempo. Então, vai se arrastar por mais três anos, a ação para você receber o atrasado. Quando você receber, vai ser uma bolada. Mas você já vai estar com o seu benefício implantado, ou então, você vai precisar de ajuda da sua família, de amigos, para aguardar esse período. Quando sair, no caso, os atrasados, você vai ter um bom dinheiro, porque vai ser desde a data, lá do primeiro protocolo, onde seu pedido de benefício foi indefinido. No caso, se o juiz, por exemplo, você não pode aguardar esse recurso do INSS, e você conversar com o juiz, ele não tem obrigação, mas ele pode ceder uma tutela antecipada para você, caso ele veja que você está numa situação crítica, que não tem condições nem de sustentar a sua família. Mas veja bem, o juiz não é obrigado a tomar esse tipo de atitude, tá? Então, está explicado, porque muitas vezes o segurado, ele ganha um processo na justiça, ele não consegue receber os atrasados, e aqueles que estão sendo convocados, que fala aqui para nós, ou que já tem consciência, ah, eu tenho 55 anos, e 15 anos recebendo o benefício, porque a justiça converteu o meu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, e aí ele juntou o tempo do auxílio-doença, mas aquele período que ele está recebendo o auxílio-aposentadoria por invalidez, dá 15 anos, não, só vai contar a partir da data da implantação, entra no portal meu INSS, e faça o que eu falei, meus benefícios, vai ver lá, aposentadoria por invalidez, clica onde está ativo, vocês inclusive vão ver o auxílio-doença, que era antes da conversão cessado, e você vai ver a data, lá vai estar especificado na data da concessão, quanto tempo você está recebendo essa aposentadoria por invalidez, para confirmar se você está fora ou não, de um pente fino ou de uma revisão, caso você já tenha os 15 anos completos, recebendo a aposentadoria por invalidez, sim, aí você está protegido, inclusive por lei, o INSS não pode mais se chamar para nenhuma revisão, nem para pente fino, quem tem mais de 60 anos, nós já sempre falamos, está fora de revisão, e portadores do HIV, eu espero que essa informação tenha sido muito importante, benefício judicial, não quer dizer que você vai recorrer à justiça, e vai sempre ganhar um processo, tá pessoal, muitos casos, o juiz dá ganho de causa para o INSS, por isso é muito importante, ter uma documentação, atualizada, para comprovar, principalmente na perícia, o seu estado de saúde, para você ter a concessão de um benefício, não esqueça disso, parece, que as pessoas não dão muita bola, para a documentação, mas ela é mais de 50% do caminho, para você conseguir, aí no caso, os seus direitos, e a concessão do seu benefício, meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui pela primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado, é assim que nós apresentamos nossos vídeos aqui no canal, de uma maneira simples, esclarecendo, e trazendo um conhecimento, muitas vezes inédito, que você não vai encontrar pela internet, estamos à disposição, como eu falei, assista todos os vídeos, gostou desse nosso vídeo, do nosso trabalho, não deixe de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para você estar sempre, sendo beneficiado, com os nossos novos conteúdos, você vai ganhar com isso, meu amigo, minha amiga, que estão sempre me acompanhando, interagindo, dando força aqui no canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos um final de semana, cheio de alegria, de saúde, e que possamos suportar, mas essa semana aí, que muitas escolhas, estão acontecendo, uma semana muito pesada, para todos nós brasileiros, mas vamos lá, vamos seguir em frente, pedindo a Deus, sempre consciência, e força, um abraço a todos, e até os próximos vídeos.